Música A sessão solene lotou o auditório da Elerge, a escola do legislativo da Elerge. Nove pessoas e duas instituições foram homenageadas com a medalha Ifec de Cidadania. A medalha instituída desde 2015 é entregue a personalidades ou instituições que se destacam e fazem diferença com projetos de valorização da vida. É uma iniciativa do Ifec, Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, fundada em 2002. O instituto é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que apoia e promove ações como a preparação e a capacitação para o mercado de trabalho, projetos ambientais, culturais e esportivos. A nossa instituição é uma instituição que possui 21 anos, cujo objetivo central é a promoção da cidadania. E nós entendemos que a outorga de uma medalha para autoridades, sejam civis, políticas, militares, da área social, enfim, é muito importante, porque representa o reconhecimento tácito de iniciativas que contribuem efetivamente para o bem comum. Então, o nosso instituto, que inclusive é vinculado, afiliado oficialmente à ONU, a Organização das Nações Unidas, tem como objetivo central ser mais uma instituição que colabore para uma visão de mundo melhor, de sociedade melhor. Entre os homenageados, o deputado Samuel Malafaia, que destacou a importância do Ifec para Educação e Cultura. É uma entidade sem fins lucrativos e séria, que tem ajudado a muitos empreendimentos com jovens, jovens que são dependentes de drogas e também crianças, idosos e tanta coisa que eles fazem que não podemos deixar de apoiar essa entidade. E eu, hoje, estive falando com o chanceler, aqui, o presidente, que nós estamos à disposição, porque temos pouca interação. Eu, por exemplo, já fui à Viena, na ONU, falar sobre o apoio a esse, o suporte, apoio financeiro para empreendimentos do governo com relação ao tratamento de dependentes, mas eu não tive muito resultado, porque era só... Imagina se tivesse o Ifec do meu lado, né, esse instituto. Também fez palestra lá na Universidade da Califórnia, apresentando o nosso programa de saneamento das favelas, muito importante. Então, agora a gente, nesse ápice da nossa vida, já com esses 20 anos aqui na Alerj, e eles também com 20 anos de existência, acho que é um bom momento para a gente juntar a nossa capacitação que a gente ganhou ao longo do tempo. Entre as iniciativas do instituto está o convênio assinado há 10 anos com o governo do estado e o Instituto Claro para a escola Hebe Camargo, em Guaratiba. Com o ensino de telecomunicações, a escola já formou 700 alunos. Todo aspecto social, de cidadania, que de uma certa maneira traga um pouco de alento às pessoas é importante. Então, hoje se falar de cidadania é falar todo dia de seriedade, falar de honestidade, falar acima de tudo de respeito ao próximo. Eu acho que é por aí. Durante a cerimônia, o coro lírico Heloísa Fidalgo se apresentou. É a cerimônia, o coro lírico Heloísa Fidalgo se apresentou. Prazer Legenda Adriana Zanotto